A televisão deixou de competir com a televisão. A Globo não compete mais com a Band. A Band não compete mais com a Record. Pelo contrário. Compete com o Netflix, com o Spotify, com o YouTube, com todo mundo, entendeu? Então, assim, se a pessoa te olha, já vê e sabe nada. Mas é na hora. Ih, não gostei. Ih, não foi. Então, o mundo mudou, né? O mundo mudou. Eu acho que quanto mais você sabe daquilo que você faz, melhor é para você e para quem está do outro lado, para quem está assistindo, né? Eu não sei. Eu gosto muito de viver de verdade, sabe? Quando eu não sei, eu não sei. E eu acho que hoje em dia, se eu não sei, eu vou procurar saber. Eu vou estudar. Até hoje eu estudo. Meu sábado é em casa. Assim, a partir das quatro horas da tarde, meus amigos já sabem. Não me chamam mais para nada. Porque eu tenho um programa de oito horas no ar, no dia seguinte. Oito horas. Então, às vezes, tudo pode acontecer em oito horas, né? Então, às vezes, você tem um jogo, às vezes, você tem uma coisa ou outra, mas você fala da rodada, você fala de outros esportes, você fala de outros... Então, você tem que saber tudo o que acontece, tem que ver jogo. O Eli assiste todos os jogos. Então, a gente tem mais ou menos uma combinação. Ele assiste mesmo aos jogos. Eu vejo os melhores momentos e pego outras coisas. Porque eu gosto muito de estatística, eu gosto de pegar os números, eu gosto de esmiuçar números, esmiuçar escalação. Eu gosto de assistir as coletivas. Eu vejo todas as coletivas depois, todas. Eu fico catando as coletivas para ver. Eu vejo todas as coletivas, eu escuto todas as coletivas. Mas é a minha profissão. Não é tudo muito parecido? É tudo muito parecido, mas não é de ver. É engraçado. Eu amo, amo escutar o Abel Ferreira. Eu também, adoro. As melhores coletivas são... Me dá saudade da época do Muricy Ramalho, entendeu? O Abel é sensacional, gente. O Abel são as melhores coletivas, né? O Abel, quando ele falou assim, eu sou idiota, eu falei, gente, não, ele não falou isso. Ele não falou isso. É, não, o do vizinho é sensacional. Mas aí no dia seguinte eu falei assim, o vizinho eu já sei quem é. O vizinho é o Elia. É mesmo? Que cai de pau nele. Não, é brincadeira. Galera cai de pau. Mas o Elia não deixa ele em paz. Mas fala com categoria, né? Porque o Elia é muito estudioso. Muito estudioso, assim. Muito. E ele é cheio de fontes.